Fala galera, Marcos Klein do Tragegor Edoped e estou aqui no canal da Pig Tars para mostrar mais algumas funcionabilidades e ferramentas da XFX3, essa maravilha da Fractal e lembrando que é o representante oficial no Brasil da Fractal é a Pig Tars. Bom, hoje eu vou falar sobre uma ferramenta aí, uma funcionabilidade chamada Pitch Follower. Bom, para que serve esse Pitch Follower? Ele facilita a vida para muita coisa, né? Mas basicamente ele funciona assim, quando você vai tocar as notas mais graves, fazendo uma base e você não quer tanto drive, beleza. E aí de repente você quer fazer uma frase mais aqui embaixo e tal, não sei o que, e você cria um pouquinho mais de drive. O Pitch Follower faz exatamente isso. Ele segue a timbragem praticamente do que você está tocando e ele coloca mais drive ou ele diminui o drive de acordo com a região que você está tocando. É muito legal isso aí. como é que faz, né? Bom, eu peguei aqui, tem um preset, eu afinei o misão em ré, tá? Beleza, estou usando aqui, ó, um USA 2C+, 2+, aqui. É, bom, esse amplificador é, esse modelo é baseado no Mark III, Mark IV da Mesa Bug, naqueles amplificadores mais antigos da Mesa Bug. Então, o som mais é... Bom, beleza, aí vamos ver esse Pitch Follower. Bom, vocês podem vir aqui, por exemplo, no Overdrive. Aqui, né, uma coisa interessante na Fractal, que essas bolinhas aqui que tem cada knob, quando você... É que todas essas funções aqui você pode direcionar para o pedal de expressão e fazer outras funções. Ela está cheia de ferramentas em cima, quando você tem essas bolinhas nos knobs aqui. Então, eu vou escolher aqui o Overdrive. Cliquei no direito do mouse e já aparece essa caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? E temos aqui o Pitch Follower, né? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é, no mínimo aqui, eu vou botar em 5, que é a região que você quer de drive, tá? E o máximo no 10. Só por aqui, por essa linha, vocês já vão ver a mudança. Por exemplo, quando eu vou tocar uma base aqui, ó. Tá um drive, aí eu vou subir. Vocês vão ver agora pelo botão aqui, como ele adiciona mais drive, a partir do momento que você vai descendo aqui, vai tocando nas regiões mais agudas. Meu, demais, né? Então eu dei uma exagerada nas regiões, pra vocês verem bem como ele segue realmente a região que você tá tocando e adiciona o drive e, pô, você imagina, você não precisa criar outro preset, você não precisa ficar fazendo mágica. Ele faz sozinho. E aí você pode fazer isso com outras funções aqui. Por exemplo, eu coloquei um multi-delay, que é muito bonito, aliás. O multi-delay aqui nesse timbre, né? Bom, vamos supor que também você queira, na base, que você não tenha tanto delay, mas na hora do solo, que vem aquele delayzão lá, quando você estiver descendo aqui, fazer aqueles solos apoteóticos e tal. Mesma coisa, ó. Tô aqui no multi-delay. Aí vocês vêm no mix, tá? Direito, ó, você tá vendo as bolinhas dos botões aqui? É porque tudo tem funcionabilidade que você pode adicionar. Clicou direito. E aí a gente vai no tal do pitch follower também. Mesma coisa, é só vocês verem aqui o botão. Vou fazer a base, ó. Então, aqui um detalhe que eu esqueci só, desculpem, que é o seguinte, vocês têm que também botar o mínimo e o máximo, tá? E o máximo aqui vai ser... Vou botar uns 37%, 37%, tá? É, um desse detalhezinho aí, tá bom? Então, assim, ó, na base... É, um desse detalhezinho aí, tá bom? Então, vocês estão vendo, assim, que é um... É uma coisa muito legal, porque você não precisa ficar caçando preset, criando cena. Só o pitch follower já muda a dinâmica que você tá tocando pela região que você tá tocando. E o quanto você quiser. Você vê que se você quiser mais delay ainda, pode colocar mais delay ou mais drive. Aí é com vocês, tá? Então, é isso aí, ó. Hoje foi essa dica aí do pitch follower, que eu achei muito bacana. Facilita muito a vida, né? A gente acaba tendo tudo mais fácil. E é muito legal numa música você poder deixar a base, né? Bem de boa aí na hora ali. Você, de repente, não precisa nem mudar por um preset de solo. Não precisa fazer nada, já fica muito legal. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí essa dica, tá bom? Assinem aqui o canal da Pig Tars. Em breve, aí, mais vídeos aí na gente contando tudo sobre essas maravilhas da Fractoy. Valeu, grande abraço a todos aí.